Oi, pô, eu sou o Pipno. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Arte de Aprender Línguas. Recentemente eu criei uma tabela que é basicamente o mapa dos estilos de aprendizado de línguas. Com ajuda sem ajuda, com gastos sem gastos. Cada uma dessas quatro situações apresentadas na tabela tem suas vantagens e desvantagens para cada idioma que você estiver aprendendo. Essa é a minha atual situação com cada idioma que eu estou aprendendo. Vamos lá. Eu acho que idiomas fáceis se encaixam melhor com o estilo sem ajuda. E fácil, nesse caso, quer dizer que a língua que você quer aprender é bem parecida com as línguas que você já sabe. Agora, a parte de baixo da tabela, com ajuda. Eu acho que as línguas mais difíceis se enquadram melhor nesse campo. Eu vou falar mais sobre esse campo do mapa no próximo vídeo. Sobre o tipo de professor que é mais adequado ao seu estilo de aprendizado. O lado direito da tabela eu acho que serve melhor para línguas com muitos falantes. Porque é muito mais fácil você encontrar um material didático te ensinando francês do que um material didático te ensinando yiddish. E eu quero dar uma ênfase um pouquinho maior para o inglês, porque o inglês é a língua mais falada do mundo. Existem tantos recursos gratuitos que eu acho até difícil você não aprender. E o lado esquerdo da tabela eu recomendo para línguas que têm poucos falantes. Porque se você não quiser investir em aprender, por exemplo, holandês, é muito mais difícil você encontrar materiais bons, gratuitos. Um parênteses, eu sei que nem todo mundo tem o dinheiro necessário para aprender holandês. E eu também não estou falando que você só pode aprender holandês se você pagar por algum professor ou por algum material. O que eu estou tentando demonstrar aqui é que eu acho que existe uma relação entre o quanto você paga e o quanto você progride nesse idioma. Qualquer que seja, é importante ressaltar que eu acho isso sem ter feito nenhum estudo, nenhuma pesquisa que aponte alguma relação. Eu desenvolvi essa tabela baseado nas minhas próprias experiências. Eu percebo no meu próprio aprendizado de holandês e de alemão que eu estou progredindo muito mais em alemão do que em holandês. Por mais que sejam línguas muito parecidas. E também por mais que o holandês seja mais fácil que o alemão, teoricamente. Enfim, fechando parênteses, o campo superior direito é aquele que descreve a situação em que você ou estuda por algum aplicativo gratuito, ou você assiste a vídeos na internet, ou você lê livros gratuitos, etc. Recomendo o aplicativo gratuito Duolingo e os livros gratuitos, Wikilibros, vídeos gratuitos, claro, YouTube. E recomendo também alguns canais para cada idioma que você quiser aprender. Estão aí na tela. E se você quiser conhecer alguns canais que falam sobre aprendizado de línguas em geral, tem o Gengotaku, Luca Lampariella e o canal Autodidata. Estes são os materiais didáticos que eu ganhei. Não paguei diretamente por eles. Alemão, tcheco, francês e japonês. E ao analisá-los melhor, eu descobri alguns defeitos e algumas qualidades nesses materiais. E a partir dessa análise, eles têm algumas características que todo material didático deveria ter. Alfabeto fonético internacional. Porque funciona mil vezes melhor do que o Ibromation. Na capa do livro Alemão Sem Mestre está escrito com pronúncia figurada. Essa tal de pronúncia figurada é o que eu chamo de Ibromation. Se a gente pegar um exemplo em inglês. How are you doing? Eu posso escrever no alfabeto fonético internacional, que não deixa nenhuma dúvida de como se pronuncia. Ou eu posso escrever na pronúncia figurada, que na minha opinião só resulta em Ibromation. O alfabeto Ibromation consiste basicamente em você escrever o inglês usando as letras do português, que deixa muita dúvida de como se pronuncia. Eu acho que aprender o alfabeto fonético internacional, que é internacional, compensa mil vezes mais que permanecer no alfabeto Ibromation. Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a romanização e vou ensinar como adequar o som de uma língua à sua boca. A segunda característica que eu acho importante no material didático é o vocabulário bem contextualizado. Eu posso simplesmente falar que em inglês vermelho é red e azul é blue. Mas se eu te mostrar o poema que virou meme, que começa com Roses are red, violets are blue, e depois rimar de uma maneira engraçada, você vai se lembrar melhor de como falar vermelho e azul em inglês. E explicações que não vai ficar expostas em prática. Eu nunca decorei tabela em alemão. Eu me lembro muito melhor de quando utilizar cada artigo em alemão, quando eu vejo exemplos na prática. Enfim, minha garganta já está cansada de gravar esse vídeo. Depois eu vou ter que editar, vou ter que pôr legenda em português, vou ter que pôr legenda em inglês. Então, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário. Quais línguas você está aprendendo e por qual estilo. Eu vou usar essas respostas para fazer vídeos futuros. Então, seu comentário é bem importante. Por favor, me siga no Instagram e no Patreon. Nesses portais eu estou postando coisas de línguas e de música também. Só que eu preciso de retorno para continuar fazendo. Bom, é isso. Tchau. Tchau.